Olá pessoal, eu sou Marta Morello e confiram a partir de agora o Giro Cultural para este final de semana. Tem muitas atrações e o melhor de graça. Neste sábado, dia 15, quando Sorocaba completa 361 anos de fundação, os sorocabanos vão poder conferir gratuitamente o show da Família Lima no Parque dos Espanhóis. O público terá a oportunidade de ouvir a partir das 8 da noite os sucessos que marcaram a trajetória do grupo no show Os Reis do Clássico por Família Lima. Abrindo o show, a população vai poder prestigiar a camerata de cordas friccionadas do projeto Guri de Sorocaba. O Parque dos Espanhóis fica na rua Campos Salles, na Vila. E neste fim de semana, o Teatro Municipal Teotônio Vilela será palco da décima edição do Prêmio Sorocaba de Música. Nesta sexta-feira e sábado, a partir das 8 da noite, serão realizadas as eliminatórias com a apresentação de 24 músicas. Já no domingo, a partir das 7 e meia da noite, acontece a grande final e a entrada é gratuita. A exposição Fragmentos de um Paraíso com obras em aquarela do artista plástico Joaquim Saraiva Marques está em cartaz no Palacete de Cristal do Jardim Botânico Irmãos Vilas Boas. A mostra, que faz parte da programação de aniversário de Sorocaba, presta homenagem ao papel educador do Jardim Botânico, empenhado na conscientização do valor e da importância da flora nacional. A exposição segue até o dia 30 de agosto. Uma peça que propõe o debate e a reflexão sobre os conflitos humanos, como o existencialismo, é o que propõe a Companhia do Relativo com o espetáculo teatral com elementos circenses ou descotidiano. A apresentação será uma das atrações do Teatro do Sesc Sorocaba neste sábado, às 5 da tarde, na área de convivência. A entrada é gratuita e o Sesc Sorocaba fica na Rua Barão de Piratininga, número 555, Jardim Faculdade. Está em cartaz na Galeria Scarpa a exposição fotográfica em primeira pessoa. A mostra, que reúne 13 fotos, homenageia pessoas de diferentes bairros da cidade e ficará em cartaz até o dia 14 de outubro, na Galeria Scarpa, que fica na Rua Souza Pereira, número 448, no centro de Sorocaba. E em Votorantim, neste sábado, tem mais uma edição do projeto Sambadeira, com música ao vivo de graça no bairro Vossoroca. É a partir das 7 da noite, na Avenida Celso Miguel dos Santos. O escultor paulistano Alex Orneste, mais conhecido como Onesto, está com uma exposição no Sesc de Sorocaba. A mostra, vista de uma prisão sem muros, traz seus trabalhos realizados a partir de técnicas de grafite e materiais encontrados na própria cidade. A exposição pode ser conferida de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde, no Sesc de Sorocaba, que fica na Rua Duque de Caxias, número 494, bairro Mangal. E domingo tem teatro de graça para a criançada. A peça A Cigarra e a Formiga é a atração no shopping do Parque Campolim. O espetáculo dá continuidade ao projeto Domingo é Dia de Teatro e a encenação acontece às 4 da tarde, na Ala Sul, que fica na Avenida Gisele Constantino, 1850, Parque Bela Vista, em Votorantim. E também neste domingo acontece em Votorantim mais uma edição do Palco Livre, tradicional evento de rock da cidade, que vai reunir quatro bandas. Será a partir das 3 da tarde, no Aquário Cultura, que fica ao lado da Praça de Eventos, Lecide Campos, e a entrada é gratuita. Este foi o Giro Cultural para o final de semana. Aproveitem, divirtam-se. Muitas atrações e de graça. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!